O amor da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso. Sejam bem-vindos ao canal de Bolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso terceiro girão de notícias do dia. Como sempre, rechadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço pra você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, você aí que gosta de notícias e informação, eu super te recomendo a 1xBet. É o melhor aplicativo de futebol do mundo, 100% gratuito. Nele você tem os melhores momentos das partidas assim que acabam os jogos em alta definição. Pode ver de graça os jogos do campeonato alemão. Tem notícia do futebol brasileiro, europeu, sul-americano. E também, você pode marcar o seu clube do coração, você escolhe lá. E toda notícia do Mascão, o aplicativo, manda a notificação na tela do seu celular. Baixe o 1xBet. O 1xBet é parceiro do canal Futebol. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o 1xBet não consegue mais ver 100. Bom, galera, vamos dividir esse vídeo aqui em dois momentos. Primeiro, uma chuva de ações. Um monte de coisa acontecendo no judiciário. Na reta final desse sábado, vou atualizar vocês. Mas também, antes, vamos falar da Série B. Rodada finalizada. O Vasco se mantém a 6 pontos do quinto colocado. Poderia ter aumentado a gordura pra 7. Como poderia também ter diminuído a gordura pra 4. Manteve-se exatamente com 6 pontos pro quinto colocado, que era a gordura antes da rodada iniciar. Porém, o Vasco perdeu duas posições. Se a rodada não foi boa, porque o Vasco caiu do segundo pro quarto lugar, a rodada não foi também ruim. Porque mesmo no empate, o Vasco manteve exatamente a mesma gordura que ele tinha pro quinto colocado. Eu vou dar uma passada na rodada pra vocês entenderem um pouco melhor do que aconteceu. Na terça-feira, Esporte e Crissum empataram. Resultado bom pra gente. Bruce e Sampaio Corre empataram 1x1. Também é um resultado bom pra gente freou a chegada de Sampaio Corre. CRB ponte 1x1. Ponte Preta que é a nossa adversária pro jogo da próxima terça-feira no Moisés Lucarelli. Já abro um parêntese aqui pra informar que dos 5 novos reforços do Vasco, 4 já foram anunciados de maneira oficial. E todos eles já tem o nome no BID, ou seja, tem condições de serem relacionados. Se o técnico Emílio Faro assim quiser, ele pode relacionar pro jogo. O Paulo Vito, Fábio Gomes, Matheus Ribeiro e também o Bruno Tubarão. Todos eles anunciados de forma oficial e também já regularizados. O único que o Vasco ainda nem anunciou e também não tá no BID é o Gustavo Maia. Jogador que era da base do São Paulo, foi vendido ao Barcelona, veio emprestado ao Inter e agora foi novamente emprestado ao Vasco da Gama. Não tem anúncio e também automaticamente sem ter anúncio, o Vasco ainda nem regularizou a situação do jogador e eu vou ficar monitorando. Voltando a falar agora aqui da Série B, Operário Náutico. O Operário ganhou de 1x0, jogo que não nos interessava. Vila Nova 1, Ituano 1 também não nos interessava. E aí chegou ontem, o negócio começou a não nos favorecer. O Grêmio venceu o Guarani por 2x1 fora de casa, nos ultrapassou. E hoje tivemos o encerramento da rodada. O Bahia venceu o CSA por 1x0, também nos passou. Grêmio e Bahia chegaram a 40 pontos, o Vasco tem 39. E aí para finalizar a rodada, esse resultado aqui, fiquei chateado. Novo Horizontino e Londrina. Se o jogo acaba empatado, o Vasco teria aumentado a gordura de 6 para 7 pontos, mesmo empatando. Mas o Londrina fez o favor de ganhar o jogo e ele ultrapassou a Tombense. Tombense chegou aos seus 33 pontos e o Vasco tem 39, beleza? E aí o jogo que foi positivo para a gente, seria a maior catástrofe da rodada aqui. O Cruzeiro venceu a Tombense. Se a Tombense ganhou o jogo, ela se mantinha na quinta colocação, mas derretia ainda mais a gordura do Vasco, que cairia para 4 pontos. Então a vitória do Cruzeiro foi positiva. Com isso, hoje o Vasco está a 10 pontos do líder Cruzeiro e a 6 pontos do quinto colocado. Nesse momento, a nossa briga é mais para permanecer no G4 do que propriamente pisar o título. Campanha do Cruzeiro, que inclusive é bizarro. Eles estão com 74,2% de aproveitamento. Nas últimas 5 rodadas, por exemplo, 3 vitórias e 2 empates. Já o Vasco declinou 5 últimas rodadas, 2 derrotas, 2 empates e apenas uma única vitória. Justamente por esse retrospecto negativo, o Vasco demitiu o técnico Emílio Faro. Beleza? Agora vamos falar aí das questões judiciais aí. Vamos primeiro trazer algumas situações importantes. Primeiro, teve mais uma ação na Justiça hoje, que a Justiça negou o pedido desse sócio. Vamos lá. Pausa na folga para trazer informação. Informação do companheiro Matheus Guimarães do lance. Vamos lá, galerinha. Outros sócios do Vasco entraram na Justiça para suspender os efeitos da reunião do Conselho Deliberativo desse dia 27 do sete e impedir a AGE de amanhã. Essa reunião do Deliberativo foi a que eles deram um parecer favorável à proposta da 777. A princípio, eles em primeira instância não conseguiram. Recorreram e o recurso foi parar nas mãos do desembargador Camilo Ribeiro Rulieri. Lembra dele que foi quem deu o parecer final das eleições do Salgado e do Levenciano? Quem tem boa memória vai lembrar desse magistrado. Eu estou fazendo um registro aqui para vocês já. Pois bem, o doutor bateu o martelo e afirmou que não há elemento suficiente para aceitar o pedido de tal grupo porque eles sequer anexaram documentos necessários para análise do pedido. Isso também não pode ser verificado porque o sistema do TJRJ está indisponível no momento. É necessário que haja manifestação do CB. Além disso, tudo indica que esses vascaíneos sequer fazem parte do conselho. Palavras fortes aí. O doutor Camilo também destaca que o recurso foi interposto nesta sexta-feira na parte da tarde. Com isso, não há tempo suficiente para analisar a questão, ainda mais com a falta de documentação. Outro ponto importante, eventual irregularidade poderá acarretar na anulação da AGE. Beleza? E agora, outra situação também aqui. Mais um pedido na Justiça e informação também do Matheus Guimarães do lance. Sim, os sócios já se manifestaram no processo para apresentar a documentação que o desembargador pediu. Isso é um outro processo, tá? Aproveitaram e reforçaram o pedido de anulação barra suspensão, tanto da reunião do dia 27, que foi a reunião onde o Conselho Deliberativo deu parecer favorável à venda de 70% da safra do Vasco a 777, que depois dela foi convocada a AGE de amanhã, desse domingo, tá bom? E também a própria AGE de domingo. Eles estão pedindo aí a anulação barra suspensão. Pelo que apurei, aí já é a apuração do Matheus Guimarães, dos dois não fazem parte do Conselho de Belémélico. Apenas dois dos quatro autores são. Vamos aguardar. O Vasco se manifestou antes da decisão sair. Alegou que tem respaldo para manter o sigilo das decisões. Que o processo tem sido transparente. E aí, sobre essa discussão de que o processo não está sendo transparente, apresentação de contratos, todo esse rolo todo aí está acontecendo. Para finalizar essa celeuma toda, formação do competitíssimo Wellington Campos da Super Rádio Tupi, advogados teriam contactado a 777 para dizer a eles a respeito dos riscos de seguirem com essa aquisição do Vasco nesse ambiente aí todo tumultuado. Leonardo Rodrigues e Márcio Magalhães, sócios e advogados, notificaram a 777, mostrando os riscos da empresa prosseguir no negócio, que reputam viciado, irregular e temerário diante dos fatos públicos que ela tem conhecimento. É preservar o Vasco em caso de eventual anulação judicial. Está feito o registro aí do companheiro Wellington Campos. E aí, para finalizar essa celeuma toda, amanhã tem a votação, é encerrada. Às 10 horas da noite, quem é sócio estatutário e tem direito a votar, pode votar ou presencialmente, comparecendo lá na sede do Calabouço, ou também de maneira virtual. Beleza? O encerramento da votação é da noite, e entre 10h30 e 10h40 deve sair o resultado. Eu vou estar lá cobrindo o evento, e de lá mesmo eu gravo os vídeos e trago as novidades para vocês. Beleza? E aí, Diego? Foi lá, amanhã aprovou, a SAF está instaurada, a proposta da 777 está aceita. A partir de quando a 777 assume o controle do futebol do Vasco, na proporção que ela adquiriu, a SAF Cruz Maltina. Informação importante aqui do Globo. O Vasco já está com toda a documentação pronta para dar entrada na Constituição da sua SAF. Os únicos documentos pendentes para o Vasco finalizar o trâmite são a ata da Assembleia Geral e também a transcrição da mesma, que só acontece domingo. Esses dois documentos só existirão depois da AGE. É só isso que falta. Com esses dois documentos em mão, a previsão do clube é que entre segunda-feira e terça-feira, tudo seja entregue ao cartório, para que haja a abertura da empresa e a criação de um CNPJ. Esse trâmite é obrigatório para que o acordo com a 777 seja realizado. A venda de 70% do futebol do clube para os americanos só será concluída quando a empresa estiver criada e, consequentemente, o Vasco será pago. Ou seja, amanhã a votação. Encerrou a votação, apurou, deu positivo lá. Os sócios aprovaram. Beleza. Entre segunda e terça, o Vasco corre para o cartório, já está com toda a papelada pronta, faltam esses dois documentos que vão ser gerados amanhã na AGE, anexam a toda outra papelada que o Vasco tem, vai no cartório e dá entrada numa criação de uma nova empresa. Criou a empresa, gerou o CNPJ, com o CNPJ gerada a 777, pum, faz o depósito, o dinheiro entra na conta, está finalizado o negócio. Beleza? Que deve ocorrer entre segunda e terça-feira. Beleza? E de contrapartida, tem toda essa celeuma envolvida nos bastidores aí, até que a Justiça tem dado todas as decisões favoráveis ao Vasco para seguir com os ditos, mas vai saber o que vai dar no Judiciário. Lembrando que o deputado Fábio Silva, presidente da Condecom, que ali é a Comissão de Defesa de Ética do Consumidor, está prometendo na terça-feira entrar com o pedido de uma CPI para investigar a SAF do Vasco da Gama. Enfim, ainda vamos ouvir zunzunzuns aí de bastidor judicial, podemos dizer assim, mas vamos ver que bicho que vai dar. Amanhã é F5 aí nas notícias, fiquem ligados aqui no canal Futebolaço, possivelmente dois dos três vídeos vão ser lá da sede do Calabouço, o terceiro com certeza, lá para as 11 horas da noite eu vou estar subindo, aí provavelmente com alguma entrevista, depoimento dos envolvidos lá e trazendo o resultado. Na parte da tarde, é 6 horas que deve subir o vídeo amanhã, bem provavelmente eu já estarei lá também, então esse vídeo deve ser de lá, só o primeiro no horário do meio-dia que eu devo gravar daqui. Então amanhã meu dia vai ser muito complicado, 11 horas da noite, todo mundo em casa com as suas famílias, foram para a igreja, foram jantar, mas eu vou estar lá e depois eu vou ter que vir para casa. Tudo com muito carinho, com muita dedicação para poder entregar um conteúdo de qualidade para vocês, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto família, a qualquer momento, em volta, estamos juntos, valeu, fui! E aí